O Papa Francisco, 15 dias atrás, inaugurando o novo ano acadêmico do Pontifício Instituto da Família, João Paulo II, dizia que, na conjuntura atual, os vínculos conjugais e familiares são postos à prova de vários modos. A afirmação de uma cultura que exalta o individualismo narcisista, uma concepção da liberdade separada da responsabilidade pelo outro, um aumento da indiferença em relação ao bem comum, a imposição de ideologias que agridem diretamente o projeto familiar, assim como o crescimento da pobreza que ameaça o futuro de tantas famílias, tudo isso são razões de crise para a família contemporânea. Depois há as questões abertas pelo desenvolvimento das novas tecnologias, que tornam possíveis práticas, muitas vezes em conflito com a verdadeira dignidade da vida humana. A incerteza e a desorientação que atingem os afetos fundamentais da pessoa e da vida desestabilizam todos os vínculos familiares e sociais, fazendo prevalecer cada vez mais o eu sobre o nós, o indivíduo sobre a sociedade. É um êxito que contrasta com o designio de Deus, o qual confiou o mundo e a história à aliança do homem e da mulher. Esta aliança, pela sua própria natureza, implica cooperação e respeito, dedicação generosa e responsabilidade partilhada, capacidade de reconhecer a diferença como uma riqueza e uma promessa, não como um motivo de sujeição nem de prevaricação. O reconhecimento da dignidade do homem e da mulher inclui uma justa valorização da sua relação recíproca. A esse respeito, o Papa Francisco pergunta, de que modo podemos conhecer profundamente a humanidade concreta da qual somos feitos, se não a experimentarmos através desta diferença? E isto acontece quando o homem e a mulher se falam e se questionam, se amam e agem juntos, com respeito e benevolência recíproca. É impossível negar o contributo da cultura moderna para a redescoberta da dignidade da diferença sexual. Por isso, é também muito desconcertante, dizia o Papa, constatar que agora esta cultura parece quase bloqueada por uma tendência a apagar, a cancelar a diferença, em vez de resolver os problemas que a mortificam. A família é o ventre insubstituível da iniciação, a aliança entre o Criador e criatura do homem e da mulher. Esta ligação sustentada pela graça de Deus, Criador e Salvador, está destinada a realizar-se nos vários modos da sua relação, que se refletem nos diversos vínculos comunitários e sociais. A correlação profunda entre as figuras familiares e as formas sociais desta aliança, na religião, na ética, no trabalho, na economia, na política, no cuidado da vida e no relacionamento entre as gerações, já é uma evidência global. Com efeito, quando as coisas correm bem entre homem e mulher, também o mundo e a história estão bem. Caso contrário, o mundo torna-se inóspito e a história interrompe-se. Portanto, o testemunho da humanidade e da beleza da experiência cristã da família deverá inspirar-nos ainda mais profundamente. A Igreja oferece o amor de Deus à família na perspectiva da sua missão de amor por todas as famílias do mundo. A Igreja, que se reconhece como povo familiar, vê na família o ícone da aliança de Deus com a inteira família humana. E o apóstolo afirma que este é um grande mistério em referência a Cristo e a Igreja. Por conseguinte, a caridade da Igreja compromete-nos a desenvolver, nos planos doutrinal e pastoral, a desenvolver a nossa capacidade de ler e interpretar para a nossa época a verdade e a beleza do desígnio Criador de Deus. E a irradiação deste projeto divino, na complexidade da condição odierna, exige uma especial inteligência de amor. E também uma grande dedicação evangélica animada por forte compaixão e misericórdia, pela vulnerabilidade e fraqueza, falibilidade do amor entre os seres humanos. É necessário que nos apliquemos com mais entusiasmo ao resgate, eu diria, à reabilitação desta extraordinária invenção da criação divina. Este resgate deve ser considerado a sério, no sentido tanto doutrinal como prático, pastoral e testemunhal. As dinâmicas da relação entre Deus, o homem e a mulher e os seus filhos, são a chave de ouro para compreender o mundo e a história com tudo o que contém. E por fim, para entender algo de profundo que se encontra no amor do próprio Deus. Será que nós conseguimos pensar assim, em grande? Estamos convictos do poder de vida que este projeto de Deus leva ao amor do mundo? Sabemos arrebatar as novas gerações daquela resignação e reconquistá-las para a audácia deste projeto? Certamente estamos cientes do fato que conservamos este tesouro em vasos de barro. A graça existe, assim como o pecado. Portanto, aprendamos a não nos resignar à falência humana, mas apoiamos o resgate do desígnio criador a qualquer custo. De fato, é justo reconhecer que muitas vezes nós apresentamos um ideal do matrimônio demasiado abstrato, construído quase artificialmente distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias, tais como elas são. E esta excessiva idealização, sobretudo quando não despertamos a confiança na graça, não fez com que o matrimônio fosse mais desejável e atraente, muito pelo contrário. A justiça de Deus resplandece na fidelidade à sua promessa. E este esplendor, como nós aprendemos da revelação de Jesus, é a sua misericórdia. E sobre isso o Papa Francisco insiste continuamente. O duplo encontro sinodal dos bispos do mundo manifestou a necessidade de ampliar a compreensão e o cuidado da Igreja por este mistério do amor humano no qual se abre o caminho, o amor de Deus por todos. E a exaltação do Papa Francisco, Amores Letícia, valoriza esta ampliação e solicita todo o povo de Deus a tornar visível e eficaz a dimensão familiar da Igreja. As famílias que compõem o povo de Deus e edificam o corpo do Senhor com o seu amor, são chamadas a estarem mais cientes do dom da graça que elas mesmas trazem e a sentirem-se felizes por poder colocá-lo à disposição de todos os pobres e abandonados, ansiosos de poder encontrar novamente. Hoje é urgente que a Igreja se faça mais próxima das novas gerações de esposos, para que a bênção do seu vínculo os convença cada vez mais e os acompanhe, mais próxima das situações de fragilidade humana, a fim de que a graça as possa resgatar, reanimar e curar. O vínculo indissolúvel da Igreja com os seus filhos é o sinal mais transparente do amor fiel e misericordioso de Deus. Deus nos acompanhe neste caminho de comunhão que somos chamados a percorrer todos juntos. Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.